Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau e vai rolar finalmente o workshop de SD1. Acho que o workshop mais pedido desde que eu comecei a fazer esses workshops aqui será em julho. As datas, deixa eu confirmar aqui que dias vão ser, porque eu sempre falo a data errada. Julho, dias 10 e 11 de julho e 7 e meio, eu acho, da noite. Então faça sua inscrição, tem um link aqui em algum lugar. E lembrando também que nos dias 11, 12, 13 e 14 estarão abertas inscrições para os meus treinamentos pagos lá no gustavocalau.com.br e esse workshop eu faço justamente para divulgar os meus treinamentos pagos. Beleza? Então já deixando bem claro isso aqui. Galera, vou setar o lab aqui hoje que a gente vai usar lá no dia do workshop. Cara, e dá muito trabalho setar esse lab, a configuração inicial, a gente vai usar o VIP Tela, que seria ali a solução de SD1 mais profissional que a Cisco tem. A gente vai mexer um pouquinho também num forte gatezinho lá, só para mostrar um pouquinho de uma solução menos enterprise assim, menos corporativa, vamos dizer assim, menos robusta, vamos dizer assim, e eu vou usar aqui o IV. Cara, você pode usar GNS3, você pode usar Pnet Lab, pode usar o que você quiser, velho. Você pode usar na nuvem, igual eu falei no último vídeo, né, como subir o servidor na nuvem. O fato é o seguinte, esse lab funcionou comigo da seguinte maneira. Cara, eu penei muito para subir esse setup aqui. Vocês vão ver o tanto que é complicado fazer isso, porque a gente mexe com certificação digital aqui e a gente tem que fazer na mão, porque a gente está fazendo um lab emulado aqui. Não é numa nuvem já com autoridade certificadora, tudo bonitinho lá. A gente está gerando nossos próprios certificados, assinando nossos próprios certificados e aqui o VIP Tela só funciona se os dispositivos forem reconhecidos. Enfim, dá um trabalho da porra para fazer isso aqui. Espero que vocês curtam esse lab aqui. Mesmo que você não consiga fazer, será legal você acompanhar o workshop, porque são conceitos aí que você deve, pelo menos, saber por alto o que é um SD1 da vida. Se você puder acompanhar e fazer as configurações junto com a gente, vai ser lindo, maravilhoso que você vai aprender alguma coisa, assim como eu estou aprendendo bastante, setando isso aqui. Então, primeiro ponto, né? Para mim, só funcionou quando eu subi o meu VManager aqui, as minhas controllers. O meu IV só funcionou quando eu subi ele bare metal. O que é um IV bare metal? Quando eu instalei junto com o próprio sistema profissional, eu instalei aqui num servidorzinho, na verdade é uma máquina que eu tinha parado aqui com 32GB de RAM, se eu não me engano, e aí eu subi ele bare metal, né? Subi ele direto no sistema profissional, olhei, direto no... Peguei a distribuição lá que tem lá no site do IV e instalei direto nele. É a mesma ideia de fazer lá na cloud do Google, como eu sei no último vídeo. Só funcionou assim para mim. Não funcionou virtualizado direto na minha máquina usando o VMware, por exemplo. Ah, posso usar Prox, Mox, sei lá o que porra... Cara, usa o que você quiser. Deixe que funcione. Eu estou falando que funcionou para mim. Sei lá, eu tenho 128GB de memória RAM no meu desktop, no meu Windows. E eu virtualizei, fiz uma VM com 64GB de RAM. Cara, não subiu legal. Ele demorava muito para subir, a interface gráfica não funcionava, do Vee Manager. E aí quando eu tirei e coloquei direto no bare metal, direto num servidorzinho aqui numa maquininha que estava parada, só com o IV lá, sem sistema profissional nenhum, né? Só com o Ubuntu direto lá, com a distribuição que eles têm lá no site do IV, funcionou. Então, se você estiver tendo problema, já estou avisando aí quais são. Só para o Vee Manager vai precisar de 16GB de RAM, o resto é 1GB. Então, você precisa de uns 20GB de RAM disponível para fazer sua máquina virtual aí. Esse vídeo ficou grande, então eu acabei de gravar aqui. Cara, deve ficar grande, deve ficar muito grande. Eu vou fazer as sessões dele aqui para vocês irem acompanhando. Então, tem várias configurações. Isso é só para o lab inicial, para a gente começar a estudar SD-WAN. Eu nem vou falar de SD-WAN. É só para dar o setup do lab. SD-WAN mesmo a gente vai fazer no workshop. Dias 10 e 11 de julho, eu acho que essas são as datas setas, mas confere lá, acho que é isso mesmo. Faça sua inscrição aí para você receber os links com os arquivos. Então, essa é a ideia. O que mais que eu tenho para falar? Então, a gente vai falar de adicionar as imagens aqui, setup do lab, né? Colocando os equipamentos, eu vou fazer o lab do zero aqui. Vou adicionar os textinhos ali na topologia. Vou adicionar aqui o Network Emulator também, para simular a perda de pacote ali dentro do IV. Configurar os roteadores de OL. Configurar ali as controllers e os VADs e instalar os certificados. É isso que a gente vai fazer. Ah, o meu não está funcionando. Cara, tenta fazer essa troubleshooting aí. Enfim, está muito mastigada as paradas aqui. Boa sorte para todos vocês. Espero que vocês não passem tanta raiva igual eu passei para configurar isso aqui. Consegui configurar isso aqui. E outra coisa, tem várias formas de fazer isso aqui que eu olhei na internet. Eu estou usando aqui e funcionou para mim. Ah, Carl, você não precisava fazer isso. Cara, beleza. Mas funcionou para mim. Beleza? Se você conhece outra forma de fazer que vai funcionar e vai ser mais fácil, coloca aí nos comentários e tal. Faz o seu tutorial. Disponibiliza para a galera. Tem outras formas de fazer? Cara, deve ter. Mas eu penei tanto para chegar nessa solução aqui que eu simplesmente estou usando ela. É complicada, cara? É complicada. Mas funciona. Chame seus amigos. Chame sua mãe, papagaio, cachorro, todo mundo para participar do workshop. Vai rolar certificado de conclusão, como sempre. Sorteios de canecas, né? Galera, adora receber coisa aí. Caneca e esse tipo de coisa. Caneca aqui, ó. Vai rolar sorteio de canequinha igual essa aqui, ó. Que eu estou bebendo café aqui, ó. São 23h46 da noite, então a gente está tomando café aqui, ó. É isso. É isso. É isso de novo, né? Já falei. É isso. Roda a vinheta e bora. Então, galera, a nossa ideia de lab final vai ser essa topologia aqui, né? Quando a gente for estudar ali a parte de SD-WAN, então a gente vai dividir aqui em cenários. A gente tem o cenário do meio aqui, que seria ali uma rede convencional com BGP, seriam as operadores. Então, a gente vai ter ali a SN200, 300 e 400. Ali em cima, a gente tem ali, vou dividir aqui em Nova York. Estou usando aqui tartarugas ninja, né? Que eles estão em Nova York, então decidi usar aqui Manhattan, Brooklyn, Queens e The Bronx aqui para serem as áreas aqui divididas aqui de Nova York e também no nosso cenário aqui. E aí, usei tartarugas ninja aqui, porque os caras são um grupo. Quatro pessoas ali. Quatro tartarugas, na verdade, né? Não são pessoas. Porque ali a gente vai ter a figura do V-Manager, do V-Bond, do V-Smart e aqui do V-Ed. Eu vou explicar cada um deles no dia do workshop, então não se preocupe. Então, a ideia é para ficar mais lúdico aqui, dessa forma mesmo. Então, a gente vai começar configurando aqui essa parte central. A gente vai configurar os IPs dos caras e tal. E aí, depois, a gente vai fazer a configuração ali dos V-Ed, dos certificados e conectar essa infraestrutura aqui. Então, essa é a conectividade inicial. E é lógico, no dia do workshop eu vou explicar mais de forma inicial ali o que é ESD-1. Então, a gente vai fazer algumas práticas ali para você ter uma ideia de que é ESD-1. A ideia aqui é mostrar mais o VIP tela, mas também tem ali um FortGatezinho para a gente mostrar um pouquinho de... um porquinho não, né? Um pouquinho de uma solução ESD-1 que ela é mais simples ali, vamos dizer ali, né? E bora então. Eu já vou abrir aqui o meu IV e a gente vai configurá-lo. Eu estou nele... na verdade, eu vou logar ainda, né? Vou dar um admin. IV aqui. Isso aqui é uma topologia que eu estava fazendo como teste. Eu vou dar um Close Lab aqui e eu vou criar uma nova. Então, eu venho aqui, ADD New Lab. Vou colocar aqui... Workshop SD-1 Gustavo Calão. Então, essa vai ser a minha topologia aqui. Antes da gente começar a montar aqui, a gente tem que colocar as imagens dentro do IV, as imagens que a gente vai usar. Eu vou usar a imagem aqui de IOL, que seria ali o IOS over Linux, ou over Unix, né? O IOU, IOL ali. Que são aquelas imagens mais levinhas ali que vocês provavelmente já mexeram. De Cisco. Vou colocar L2 e L3. Vou colocar também as imagens do VIP tela. Na verdade, elas já estão aqui no meu IV, eu só vou mostrar para vocês. Eu vou deixar também aqui o link para vocês baixarem. E vou colocar a imagem do FortGate. Então, para fazer, colocar essas imagens dentro do meu IV, eu uso o WinSCP, que meu IV aqui é um Linux, né? Então, eu vou usar o Security Copy, o protocolo ali do Linux, e eu tenho aqui o WinSCP, que é meio para eu fazer essa interface do meu Windows com o Linux ali, para conseguir copiar os arquivos. Então, eu vou colocar aqui New Site. Vou colocar aqui SCP. Vou colocar aqui o host, o meu é 192.1680110, que é o IP aqui do meu IV. Username admin, senha IV. Ou username root, senha IV. Vou dar um login. Beleza, já loguei aqui. Então, do meu lado esquerdo estão aqui o meu computador, o meu Windows. Do meu lado direito está o meu IV. Aí, no IV, a gente vem aqui no... esqueci? Cadê? OPT. A gente vem aqui em UNetLab, que o IV copiou ali do UNetLab, né? Todo o esqueleto dele. A gente vem aqui em Addons. A gente vem aqui em IOL. IOL, BIM. Então, aqui já está o meu IORC L2, L3. Isso aqui tudo, eu já ensinei a fazer naquele vídeo do Workshop Multivenda. Eu vou colocar aqui. Tem vídeo aqui no canal também ensinando a instalar o IV do zero, que eu ensino a fazer isso lá também. Então, é só pegar aqui. Vou colocar os links aqui na descrição. Vou usar essas duas imagens aqui, o IORC. Esse é o iokijen.paperson. Eu posso deixar aí também para vocês copiarem também. Deixa eu colocar aqui. Copiar para cá. Se vocês quiserem usar um scriptzinho para gerar aqui a chave aqui do IORC. se tiver alguma coisa, alguma coisa divergente. E aí, eu vou voltar aqui. Vou aqui em Kemu. E aqui estão as minhas imagens de Kemu, que estão naquela máquina ali. Então, eu estou usando aqui o Viptela Bond, o VBond, o VEdge, o VManager e o Vsmart. Todos nas versões 20.7, 20.7.1. Então, eu vou colocar aí para vocês baixarem também. Repare que o VManager, ele tem dois HDs aqui. Isso aqui é como se fosse um HDzinho. Tem o Vistua A e o Vistua B. A gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. O que mais que eu tenho aqui? Só isso, né? Eu não tenho aqui ainda o Fortgate, né? Então, eu vou vir aqui. Deixa eu ver onde está meu Fortgate aqui. Está aqui em Downloads. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, ó. Deixa eu renomear ele aqui. Fortgate 7.0. Copiar ele para cá. Acho que vai funcionar. Talvez. E aí, eu tenho que entrar dentro da minha CLI do meu IV. Deixa eu dar um SSH para ele. Então, eu estou aqui. Vou dar um SSH para o 192.8.0.110. Porta 22. SSH, né? Vou dar um Open aqui. Login aqui. Vou colocar a root. Senha IV. Beleza? Eu estou dentro dele aqui. E aí, eu vou dar esse comando aqui, ó. Barra o PT e o NetLab, porque eu copiei ele. Dar esse Fix Permissions, porque eu copiei imagens para ele aqui. Beleza. Aí, agora, baseado no meu desenho aqui, eu vou começar a adicionar os dispositivos que eu quero aqui. Vamos começar por esse Fortgate aqui. Eu quero ver se ele vai ligar. Vamos colocar aqui. ADD, Object, Node. Vamos colocar aqui. O Fortinet nem está aparecendo aqui. O Nodes. O Fortinet, Fortgate nem está aparecendo. Vou entrar no site do IV e ver a documentação. Qual que é o nome que tem que dar a partinha ali. How to create images. Cadê aqui? Fortinet. É Fortinet, não é Fortgate. Então, vamos renomear aqui. Botão direito. Rename. Colocar aqui Forte. Net. Enter. Vou dar um Fix Permissions de novo. Então, eu venho aqui na minha seção SSH. Para cima, repito o comando. Ele vai dar um Fix Permissions aqui. Vamos ver aqui se vai aparecer agora. Vou dar um F5 aqui. ADD Object, Node. Agora apareceu. Fortinet 7.0. Vamos adicionar aqui. Colocar 2048 aqui. Fortinet. Vamos adicionar aqui uma nuvenzinha. Management Cloud. Que vai estar aqui na porta 1. Vamos startar ele. Ver se ele vai subir aqui. Vocês podem ver que ele não está subindo. Está falando que não tem um dispositivo de boot. Por quê? Porque eu vou pegar aqui no site do IV. Ele fala que o HD tem que ter esse nome aqui. Virtioa. Se eu pegar aqui, está o quê? Virtioa. Não está Virtioa. Então, eu tenho que mudar o nome dele aqui. Virt para Virt. Está errado o nome dele aqui. Dar um Enter aqui. Vamos dar um Fix de novo ali. Está vendo? São as paradas investigativas. É a trouble shooting. Não tem como. Vamos dar um Stop aqui. Vamos dar um Start de novo. Nem subiu. Vamos dar aqui um botão direito. Wipe. Dar uma limpada nele. Dar um Start aqui. Agora sim. Ele já achou o HD ali. Que é aquele arquivinho .qow lá. QCOW, né? Agora sim está bonitinho aqui. Subiu o serial número aqui. Admin. Admin. Admin sem senha, né? Admin. Sem senha. Cadastrar uma senha. Admin. Admin. Beleza. Fortgate subiu aqui. Vamos montar o resto da topologia. Vou desligar ele. Porque senão eu não consigo ligar cabinho nele aqui. Então, eu vou pegar meu desenhozinho aqui. E aí eu tenho que colocar quantos roteadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roteadores do tipo IOL. Então, eu vou dar aqui. ADD Object. Node. Vou colocar aqui IOL. Cisco IOL. Imagem L3. Então, já está aqui. R. Vamos dar o número de nodes. Vou colocar aqui 8. E é isso. Então, colocou os 8 aqui para mim. De acordo com o desenho, vai ter aqui R8 e R1. R8. Vai estar aqui em cima. E não tem R1. Então, eu vou mudar esse R9 aqui. Edit. Vou colocar aqui o nome dele R1. Aqui no name. Vou colocar aqui R1. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar mais para cá. Vou deixar esse desenhozinho aqui no meu outro monitor. Mas vocês vão poder baixar eles aí para você acompanhar também. Então, eu vou deixar aqui. Fica mais fácil para mim. Vou colocar aqui a porta 2. Cadê? Colocar aqui a Ethernet 0 barra 2 ligado na porta 2. Do R8. E vou colocar aqui a Ethernet 0 barra 3 ligado na porta 3. Beleza? Vou colocar o R1 aqui. A porta Ethernet 0 barra 1. Na porta 4. Do Fortinet. E aí eu vou espalhar aqui. R2 vai estar mais ou menos por aqui. Depois eu dou uma ajeitada nele aqui. R2. R3. R4. Vou colocar aqui o R7 mais ou menos aqui. E aí eu tenho o R5 aqui embaixo. Mais ou menos. Depois eu vou arrumar direitinho aqui. E aí eu tenho o R6 aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou ligar aqui a Ethernet 0 barra 1 do R3. Na... Do R2, né? Na Ethernet 0 barra 1 do R3. Vou colocar aqui a Ethernet 0 barra 0. Na 0 barra 1 do R4. Vou colocar aqui a Ethernet 0 barra 0 do R4. Na 0 barra 0 do R4. Bonitinho. R7 não vai ter nada aqui. E aí a gente vai adicionar agora. Um switchzinho. ADD Object. Node. Aí vai ser um IOL. Cisco IOL. Vou colocar aqui. Vai ser um switch. SW aqui no name. E a imagem vai ser L2. Então vai ser a imagem L3. E aqui o ícone. Eu vou colocar aqui. De um switch. Aqui é o switch.png. Vou colocar aqui. Colocar ele aqui. Switch aqui. Aqui. Tanto faz as portas do switch. O que importa é a porta do roteador aqui. Na Ethernet 0 barra... Eu vou precisar de 5 portas nesse switch. Então. Ele só tem 4 por padrão. Então eu vou dar um botão direito nele aqui. Botão direito. Editar. E vou colocar aqui. Grupo de portas. Cada grupo tem 4 portas. Eu vou colocar 2 grupos. Então vão ser 8 portas. Eu vou colocar aqui agora. Os meus dispositivos de VIP tela aqui. ADD Object. Node. Vou colocar aqui. VIP tela. Vbond. Vou deixar padrão aqui de memória RAM. Então esse é o nosso Michelangelo. Vbond. Vou adicionar aqui Node. Vou colocar o VEAD. VEAD vai ser o nosso Rafael. Vão ser 1, 2, 3, 4 VEADs. Então vou colocar aqui 4 VEADs. Então eu vou colocar aqui. Perto aqui. Do switch. Esse aqui vai ser o VEADs. Vou editar ele aqui. Save. VEADs. Vou colocar aqui. A GE. GE 0, 0. Ligado aqui. No switch. Qualquer porta. Vamos aqui. Aí o VEADs. GE 0, 2. Na internet 0, 0. Beleza. Aí a gente tem aqui o Vbond. Vamos adicionar aqui o Vsmart. Deixar padrão aqui. Vamos adicionar um objeto aqui. Node. O VManager. Viptela VManager. Por padrão ele tem 16 GB de RAM. Só para deixar o meu um pouco mais rápido aqui. Eu vou colocar 22. Save. VManager. Então meu primeiro aqui no topo de tal VManager. Você pode deixar 16 aí se você quiser. Enfim. VManager. VManager, Vbond e Vsmart. Está nessa ordem. No desenho aqui. Está o Leonardo. Que é o VManager. Está o Michelangelo. Que é o Vbond. E está o Donatello. Que é o Vsmart. Vou dar um pouquinho para cá. Vou desligar o Vmanager aqui no switch. A porta Ethernet 0B dele. Em qualquer porta aqui do switch. O Vbond. Aqui as portas desses caras tem que ser iguaizinhas. Do que está aí na topologia. GE 0, 0. Em qualquer porta do switch. E o Vsmart. ETH 0. No switch. Beleza. Bonitinho. Eu vou adicionar mais uma nuvem de gerência. A the object network. Vou colocar aqui. Management Cloud. Save. E vou colocar aqui. Ela ligada no Vmanager. E aí vai ser na porta ETH1 do Vmanager. A gerência na porta ETH1 do Vmanager. Agora a gente vai ligar um VEAD aqui no R4. O R4 também vai precisar de 5 portas. Então eu vou dar um edit nele aqui. Dois conjuntos de 4 portas. Beleza. Esse cara aqui vai ser o VEAD 20. Save. Vou colocar aqui Ethernet 0.1 dele. Ethernet 1.0. Ligado no VEAD na GE 0.0. O R7 aqui. A GE 0.2. Ligado na Ethernet 0.0 do R7. Vamos pegar aqui. O VEAD 14 aqui embaixo. VEAD 15 aqui. Botão direito. Editar. Vou colocar aqui. VEAD 30. E aqui. Editar. VEAD 40. Aqui o R3. Ah. Tem outra coisa que eu tenho que adicionar aqui. Que é. Um Linuxzinho aqui. Que consegue gerar. Esse Network Emulator aqui. Que está aqui na topologia. É um Linux. Que consegue gerar perda de pacote. Para a gente simular aqui falhas no link. Então como é que eu adiciono esse cara aqui. No IV. Tinha como fazer via pacote. E apt-get. Esse tipo de coisa. Mas eles removeram. Eu achei uma outra forma. Então se eu vier aqui. Em. Adicionar. Object. Node. Se eu vier aqui em Linux. Repare que eu tenho esses dois caras aqui. Enfim. Eu não vou usar nenhum desses dois. São servidores que eu tenho aqui para testar. A Linux. E mais em servidores. Eu quero. Adicionar. Esse Network Emulator aqui. E aí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu anotei. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir aqui o terminal. Que está conectado no IV. Via SSH. O meu já tinha aqui. Eu dei um SSH lá para a minha máquina IV. E aí eu vou dar aqui um Wget. Esse link que eu vou colocar para vocês aí. Então vai ser isso aqui. Wget. É como se fosse um navegador em CLI aqui. Aí ele vai baixar esse pacotinho aqui. Que eu achei. Estava escondido lá no site do IV. Vamos dar aqui um LS. Então esse aqui é o nome do meu pacote. E aí eu vou instalar ele. Eu vou dar um dpkg. The Package. Menus i. De install. E vou dar o nome do pacote aqui. IVNG. Vou dar um IV. Dar um tab. E ele vai instalar para mim aqui o que está aqui. Vou dar um Enter aqui. Beleza. Foi. Agora a gente vê aqui. ADD Object. Node. Linux. Repara que agora eu tenho o NetEmulator aqui. Que insere perda de pacote no nosso link. Ele trabalha de forma transparente ali. Eu tenho que adicionar quantos? Deixa eu ver na minha topologia. Tem aqui um NetworkEmulator aqui entre R3 e VED30. Entre R4 e VED40. Tem um aqui. Entre R8 e FortGate aqui. Que eu não coloquei. Então eu tenho que adicionar 3 desse cara. Então eu vou colocar aqui 3. O ícone dele está de servidor aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar para um menorzinho. Colocar um íconezinho de hub. Vamos ver. Ah, tá bom. Você se tipo esse hub aqui. Eu vou mudar o nome dele para NetEm 1. Save. Editar aqui. Vou colocar NetEm 2. Save. Aqui eu vou editar. NetEm 3. Então eu dei um save ali. Mudei os nomes desses caras. E aí eu vou colocar aqui um em linha. Com o R3 aqui. Vou mudar o nome desses caras. Para ficar aqui como mais bonitinho. Clica no R4. Vou colocar NetworkEmulator 4. Ah, o que isso faz? Cara, vocês vão ver no workshop. R3. NetEm 3. E aqui eu vou colocar 8. Então vamos lá. Deixa eu reduzir isso aqui. Aqui o R3. Ethernet 0 barra 2. Em qualquer porta aqui do... Ah, eu tenho que adicionar portas nele aqui, né? Edit. Quantas portas ele vai ter? Duas. Todos vão ter duas portas. Editar. Duas. Editar. Como ele vai estar inline, né? No meio do caminho ali. Tem que ter uma porta para entrar e uma porta para sair. Então vamos lá. O R3 liga aqui. A porta Ethernet 0 barra 2. Em qualquer uma aqui do NetworkEmulator. E aí o NetworkEmulator liga aqui no VEd. Na G0 barra 0. Então repara que esse cara está em linha, né? Um Linux aqui que está em linha. E eu vou inserir perda de pacote aqui para emular cenários de rede aqui. E aí o R3 também liga aqui direto, né? Sem passar pelo NetworkEmulator aqui direto no VEd 40. Na porta GE 0 barra 1. Agora, o minha porta Ethernet 0 barra 3 aqui do R4 liga na GE 0 barra 1 do VEd 30. R4. Liga aqui na Ethernet 0 barra 2. Em qualquer porta do NetworkEmulator. Ethernet 0 barra 2. Aí o Neten na GE 0 barra 0 aqui do VEd 40. GE 0 barra 0. Beleza, ele está em linha aqui. Vou deixar ele mais retinho aqui. Eu vou puxar para o cantinho aqui para ficar mais fácil. A topologia aqui para ela ficar mais fácil. E vamos puxar para o lado aqui também esse cara para sobrar espaço aqui, né? Beleza, beleza. Vou colocar aqui o R5 agora. A porta Ethernet 0 barra 0 dele ligado na GE 0 barra 2. O 40. 40. Vamos pegar aqui o R6 Ethernet 0 barra 0 no VEd na GE 0 barra 2. Bonitinho. Agora o 20 já está aqui. Vamos agora adicionar esse NetworkEmulator aqui na porta 2. Então eu vou remover esse cabinho aqui, botão direito. Delete. Vou colocar aqui o NetworkEmulator. Porta 2 aqui na Ethernet 0. Ligado aqui na Ethernet 0 barra 2 do R8. Está bonitinho aqui. Então o nosso desenhozinho aqui está pelo menos formado. Vamos adicionar os endereços aqui para ficar mais fácil. ADD, Udbet. Texto. Vamos colocar aqui. 23.0.0 barra 30. Background Color. Eu não queria colocar nada. Aqui vai ser o link aqui. 23.0.0. Duplicate. Vou colocar aqui. Aqui vai ser o 24. Lembrando que essa topologia pode sofrer algum tipo de modificação. Até o dia do workshop. 34. Espero que eu não mexa nela. Espero que isso aqui seja definitiva. Mas enfim. Vai que. Duplicate. Vamos colocar aqui. Vai ser o 33.30. Aqui vai ser o 43.40. Aqui vai ser o 43.30. Aqui vai ser o 34.40. Aqui vai ser o 192.168.5.0 barra 30. Aqui, né? Aqui embaixo. Aqui, ó. E aqui vai ser o 9.2008.51.0. Aqui vai ser o 61. Aqui vai ser o 6. Duplicate. Aqui vai ser o 7. Aqui vai ser o 71. Vamos colocar já os IDs desses caras. Vou colocar aqui. 3.3.3. Vai ser aqui o VAD30. Aqui vai ser o 4.4.4. Aqui vai ser o 2.2.2. Aqui vai ser o 1.1.1. Aqui vai ser o 90.0.0.1. Aqui vai ser o 80. Aqui vai ser o 70. Os IPs aqui. 200.0.0.2. Aqui dessa interface do VManager. 200.0.0.3 aqui do VBond. Do Vsmart aqui. Final.4. O gateway desses caras aqui. Final.1. E aqui final.5. Aqui o 192.182.10.0. Barra 30. Aqui o 192.182.11.0. Aqui em cima o 192.182.12.0. Aqui embaixo o 192.183.0. Aqui atrás. Vamos colocar aqui o Molo Vivek. 8.8.8. Barra 32. Então esse é o nosso cenário aqui. Vamos colocar uns negocinho aqui. ADD Object. Custom Shape. Vamos colocar aqui uns quadradinhos. Sem borda. Sólido. Save. Então esse vai estar aqui em cima. Ligado perto do R2. Para simular uma sombra aqui. Eu vou adicionar mais um. Dar um Edit aqui. Background. Colocar um cinza aqui. Save. E aqui fica tipo uma sombra. Beleza. Duplicar aqui. Deixa eu trazer para frente. Send to Front. E colocar aqui em cima. Mudar a cor dele. Colocar um cinzinho mais claro aqui. Quase branco. Dessa área aqui. Agora. A gente vai adicionar mais uns quadradinhos aqui. A sua escurinha aqui. Update. Editar a cor desse cara. Vou pegar aqui que vai ser a cor amarelinha. Tem um clarinho aqui. Que liga aqui. Trazer para frente. Send to Front. Send to Front. Que vai ser que liga aqui no R2. Esses caras aqui. Ok. Duplicar aqui. Adicionar aqui no R3. Mudar a cor. Colocar um laranja. Save. Duplicar aqui. Colocar aqui no R4. Vai ser um azul. Save. Vamos colocar aqui no R5. Editar aqui. Colocar um vermelhinho. Save. Aqui. Duplicar aqui. Colocar aqui. Um azulzinho. Save. Não, aqui é verde, né? Tá. Verdinho. Colocar aqui em cima. Um roxinho. Ih, saiu branco aqui em cima. Beleza. Vamos. Ó, não gostei dessas cores brancas aqui dentro. Editar. Background Color. Vou colocar a cor aqui do negocinho. Não. Editar. Background Color. Copiar aqui. Que isso. Não, não tá pegando a cor do negócio. Editar. 226. 219. Editar. 226. 219. Editar. Ah, só pra colocar transparente, né? On. Só colocar transparente aqui, ó. Direito. Transparente aqui, ó. Colocar 1. Beleza. Fazer a mesma coisa aqui. Transparente. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Aqui também, dá uma arrumadinha aqui. Editar. Transparente. Ok. Vamos colocar aqui. Texto. Colocar aqui. The Bronx. As regiões ali de Nova York. The Bronx. Aqui. Editar. Transparente. Duplicar aqui. Esse aqui vai ser o Queens. Aqui vai ser o Brooklyn. A gente vai colocar aqui também. ASN 300. ASN 300. ASN 200. ASN 400. Aqui em cima a gente vai colocar Manhattan. Beleza, beleza, beleza. Colocar aqui umas sombrinhas também. Sombrinha também aqui. Botão direito. Duplicar. Vamos colocar aqui agora. BGP. Colocar aqui. OSPF. 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 Aqui em cima também. Tudo aqui tem OSPF. É isso. É isso, né? Vamos adicionar aqui um texto. Workshop. Gustavo Calão. SD1. Então o primeiro setup só dos desenhinhos aqui já está pronto. E agora a gente vai para a parte da config, né? Configurar as caixas para deixarem pelo menos as interfaces prontas para a gente ir para o workshop. Lógico, no workshop a gente vai ver as configurações realmente do VIP tela funcionando, mas a gente vai deixar pelo menos pronto as interfaces de o VManage, o VBound, o Vsmart e os certificados rodando. Beleza? Porque senão vai tomar muito tempo ali no workshop. Vamos lá, galera. Vamos ligar os dispositivos. A gente vai fazer primeiro a configuração básica dos roteadores aqui. R2, R3, R4, R7, R5, R6, R8 e R1. Qual a configuração básica? A gente vai colocar os IPs nas interfaces e configurar aqui, deixar ativado os protocolos de roteamento. Nesse caso aqui vai ser o BGP. Aqui vai ser o OSPF. E aí vamos começar aqui. Lembrando que todas as configs, essa parte aqui do lab, ela vai estar disponível para vocês baixarem. Então as configurações vão estar disponíveis para vocês baixarem. Vai ter lá também um arquivo texto com as configs. Então seria só copiar e colar. O ideal é que você saiba o que vocês estão fazendo. Então eu vou deixar lá tudo mastigado, mas o ideal é que você faça do zero, igual estou fazendo aqui. Para você entender realmente como é que vai ser essa topologia aqui. Então eu vou deixar um bloco de notas aqui, porque eu vou fazer também uns scriptzinhos aqui. Para deixar tudo mais fácil aqui. Então vamos começar aqui pelo R2. R2 aqui, ó. Então eu vou dar aqui, clicado duas vezes nele. Vai abrir aqui o nosso terminal. Vou abrir no terminal de todo mundo aqui, ó. Eu vou digitar aqui No para sair desse modo de setup. Vou abrir também o R3. Vou abrir também o R4. Só estou digitando No aqui em todo mundo. R5, R6, R7, R1. Eu também coloquei aqui no meu desenhozinho aqui do IV, né. No cenário, eu coloquei aqui, ó. Ponto 2, ponto 2, ponto 2. Ponto 1 é um texto que eu coloquei aqui só para deixar claro que é 24.0.0.1. Essa é a interface, só para ficar mais fácil na hora de eu configurar aqui. Isso também tem na topologia, no desenho da topologia. Mas eu decidi deixar aqui no IV também para ficar mais fácil. Então vamos começar aqui pelo R2. Então vou dar aqui um enj enable conf espaço T. Vou colocar aqui hostname R2. Interface Ethernet. Vamos dar aqui um line console 0. Privilege level 15. Vou dar um exit. Vou dar um no ip domain lookup. Se eu faço em todos os lábios para não resolver nome, né. Eu digito um comando errado, vou ficar ali tentando resolver nome. E o privilégio level 15 para quando eu dar um... Clicar no roteador, ele já entrar no modo de usuário avançado. Não precisar colocar o enable ali. Então, beleza. Vamos colocar aqui na interface Ethernet 0 barra 2. Vamos colocar aqui ip add 200.0.0.1. Máscara 255.255.255.0. Vou dar aqui um no shut interface Ethernet 0 barra 1, que é a que vai para o r3 ip add 23.0.0.1. A máscara 255.255.255.255.252. É uma máscara barra 30, né. Vou dar aqui um no shut. Agora, na interface Ethernet 0 barra 0, vou dar aqui um ip add 24.0.0.0.1. Vou dar aqui um no shut. Está dando esse erro aqui de CDP duplex mismatch por causa desse switch aqui. Eu vou entrar nesse switch aqui. A única coisa que eu vou fazer nele é dar um enable com o espaço T. Vou colocar aqui no CDP run end wr e vai parar de dar aquele erro ali. Então, essa é a única configuração que a gente vai fazer no switch. Vou deixar ela copiada aqui. Vamos voltar aqui para o r2. Já configurei as interfaces. Vou copiar isso aqui para gerar um script. Vou configurar aqui agora também o bgp. Vou dar um exit. Vou dar aqui um router bgp200, que é o ASN dele. Vou dar aqui um neighborhood 23.0.0.2, remote AS 300. E aí eu vou dar aqui um 24.0.0.2, remote AS 400. Vou dar aqui um network 200.0.0, mask 255, 255, 255, 0, para divulgar essa rede aqui no bgp. Essa rede aqui é o 200 dentro do bgp. E é isso. Por quê? Porque os viedes têm que ter contato. A interface g0.0, o 33 tem que conseguir pingar o 200 aqui, porque a viede aqui é 200. O 200 tem que conseguir pingar aqui o 43.40.0.1. Enfim, os viedes têm que ter conectividade. Vou explicar isso com mais detalhe no workshop mesmo. E aí eu vou dar um end aqui e vou dar um wr. Então esse aqui é o nosso r2. Vou dar uma limpada aqui nesse script. Então beleza, esse aqui do r2, vamos fazer agora do r3. Vou copiar esse script aqui do r2. Vou só alterar os valores. Agora vai ser r3. Então hostname r3. Interface Ethernet 0 barra 2. vai ser r3.30.0.2, que é essa interface aqui, barra 30, então 252. Interface Ethernet 0 barra 1 é a 23.0.2. A Ethernet 0 barra 0 é a 34.0.0.2. E aí tem a Ethernet 0 barra 3. Então eu vou dar um ctrl C aqui, ctrl V, Ethernet 0 barra 3, que vai ser a 34.40.0, 34.40, é isso, 0.2 no chat. Aqui vai ser a router BGP 300, ele vai ter uma adjacência com o 23.0.1, com o remote AS 200 e com o 34.0.0.1 na 400. E aí eu vou divulgar a rede aqui, ó, qual vai ser a rede que eu vou divulgar? Vai ser a 33.30.0.0, máscara 252, que vai ser a porta do VED aqui, né? Tem que divulgar essa rede aqui. E aí eu vou dar um ctrl C aqui e colar no r3. Cadê o r3 aqui, ó? Botão direito. Vamos ver aqui, tá subindo as portas. Tem que fechar a sessão BGP aqui com o R2. Show IP BGP Summary. Ó, subiu. Deixa eu dar um show IP Route BGP. Daqui a pouco ele vai receber a rota para a rede 200. Eu configurei o 200 aqui no R2? Configurei, né? Esperar um pouquinho aqui. Beleza. Subiu aqui para o 200. Bonitinho. Vamos pingar. Ping 200.0.0.1. Estou pingando. Vamos colocar o source aqui, ó. Acho que não vai estar up, né? A minha Ethernet 0.2. Acho que vai. 200. Ping 200.0.0.1. Source Ethernet 0.2. Estou pingando. Está indo voltando. Bonitinho. Salvar. Vou fechar aqui. Agora eu vou fazer o R4. Vamos dar um ctrl C aqui no R3. E vamos gerar aqui o script do R4. Post name R4. Ethernet 0.2 vai ser a 43.40255255252. Ethernet 0.1 vai ser a 24.2. Ethernet 0.0 vai ser a 34.0.1. Ethernet 0.3 vai ser a 43.30.0.1. E aí o BGP eu vou fazer uma vizinhança aqui com o 200 no 24.0.0.1 e no 400 na 34.0.0.2. Vou divulgar aqui as redes. Agora são duas redes. Que vai ser a 43.40. E também. Ah, faltou a rede aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Faltou aqui a Ethernet 1.0. Ctrl C. Interface Ethernet 1.0. É a 42.20.0.2. E aí eu tenho que divulgar ela também. Network 42.20.0. Dá um Ctrl C. Vem aqui no R4. Botão direito, ele já cola. WR. Vamos colocar aqui, ó. Que eu não coloquei. 42.20.0.0. Barra 30. Ó, tá dando erro. Deixa eu ver se eu copiei errado alguma coisa aqui, ó. No BGP. Remote AS 200. Ah, tá dando Remote AS 400 aqui, ó. É Remote AS 300. Então eu vou remover a configuração do BGP. No Router BGP 400. Ou No Router BGP 300. E vou adicionar de novo essa config aqui. E aí vai funcionar. Opa. Aqui é Router BGP 400. Também tá errado aqui, né? Ctrl C. 200, 300. Bonitinho. Ó, já subiu a adjacência aqui. Subiu as duas. Só esperar subir as rotas. Show IP BGP Summary. Show IP BGP. Já recebeu os prefixos aqui, ó. 200. Tá calculando aqui se vai ser válido ou não. Ah, 33 também já recebeu. Que é desse cara aqui. 42 e 43 é... Tá nele mesmo. Beleza. Então vou funcionar aqui. Vamos configurar aqui o R7, o R8, o R5 e o R6. Que são mais simples, né? Tem só uma interface. Vamos começar pelo R5 aqui. Vai ser hostname R5. Interface Ethernet 0.0. Vai ser 192.168.5.2. 255.255.255.255.255.252. E aí, a gente vai ter que criar uma loopback aqui. Interface loopback 0. Vou colocar um comando aqui de uma vez. IP OSPath Network Point to Point. Uma loopback também. Tá errado aí no IV. Por quê? Porque é 51.1. Só que a barra é 24. Aí eu vou dar um exit. Vou dar aqui um router OSPath. Aí eu vou colocar aqui um network. 0.0.0. 255.255.255.255.255.255.255. Área 0. Basicamente eu tô ativando todo mundo na área 0. Só pra ficar mais rápido aqui a configuração. Não faço isso em produção. Tô habilitando na loopback, nessa interface aqui. Mas se eu adicionar mais uma interface aqui. Automaticamente ele vai adicionar no SPF. Então em produção eu não quero isso. Eu quero ser o mais específico possível. Mas aqui como é lab eu vou deixar assim. Então vamos dar um Ctrl C aqui. No R5. Ah, faltou aqui. Router SPF 10. WR pra salvar. Não tem como a gente testar. A gente não configurou aqui os viés. Mas vamos deixar assim. Confiar que eu fiz certo aqui. Agora a gente vai no R6. E vai fazer a mesma coisa. Deixa eu já alterar aqui. Que é barra 24. Barra 24. Barra 24. Barra 24. Beleza. Pegar aqui. E gerar o script aqui do R6. Interface Ethernet 0.0 19286.2. Loopback 61.1. O SPF mesma coisa. Vamos aqui no R6. Vamos agora no R7. Que vai ser 19287. R7.1. E aí só copiar. R7. Vamos agora no R1. Ethernet 0.0. Vai ser o 10.2. Aqui não tem loopback. Mas tem a Ethernet 0.1. Que é 192811.2. Beleza. Esse é o R1. Vamos aqui. Colar no R1. Vamos aqui no R8. O último que a gente vai configurar aqui. Da parte de roteador aqui. R8 aqui. Ele vai ter aqui. A Ethernet 0.2. 0.3. 192812. E 192813. Não tem o SPF nesses caras. Ou tem. Tem né. Vou ter que divulgar esses caras no SPF. Enfim. Acho que vai ser só para teste aqui. Bom. Vou deixar aqui. Depois a gente vai ver o que que faz. E aí tem uma loopback. Deixa eu pegar o loopback aqui. Aqui vai ser 8.8.8. Máscara 255.255.255. Então vamos configurar aqui. Se não precisar do SPF depois a gente tira. Então vamos pegar aqui o R8. Beleza. A gente configurou aqui os nossos roteadorzinhos aqui. Vamos exportar essas configs. More Actions. Export aos CFGs. Então está dando problema aqui. Nesses Linuxzinhos aqui. Na Vsmart e Vmanage também não vai funcionar. A gente não fez nada nesses caras. O switch está funcionando. Beleza. Essa é a primeira parte aqui da configuração mais básica. E agora a gente vai para a parte de configuração do Vmanage. Vbond, Vsmart. E dos VADs aqui. Configuração de conectividade básica. Porque é a parte mesmo de certificado. A gente vai configurar aqui. E porque é a parte mesmo de configuração do VIP tela. A gente vai ver no Workshop. Vamos começar a configuração aqui agora das controllers. Vamos começar aqui a configuração básica. Colocar IP e tal. Vamos começar aqui pelo Vbond. Vamos dar aqui um admin. Não inicializou ainda. Tem que esperar. Aqui. System initializing. Please wait to login. Vamos esperar ele subir aqui. Deu aqui um system ready. Quer dizer agora que ele está pronto. Eu consigo logar. Admin. Admin. Beleza. A senha. Usuário admin. Senha admin. E aí a gente vai dar aqui. E o musset initial admin password. Eu vou colocar admin de novo. Admin de novo. Então vai ser tudo admin. Então a gente está aqui no nosso VAD. Configuração aqui. Na verdade não é o VAD. A gente vai transformar esse cara aqui no Vbond. Então eu vou deixar a configuração aí para vocês colocarem. Basicamente é copiar e colar. Então eu vou salvar também esse lab que vocês podem baixar. Não sei se vai ir para a config ou não. Mas eu vou deixar aí para vocês disponível em algum lugar. Vou dar aqui um config. Vou colocar aqui um system. Vou colocar aí um host name. Eu vou colocar aqui Vbond. Eu vou colocar um system IP 80.0.0.1. Então é esse cara que vai identificar o nosso dispositivo aqui. Como se fosse uma loopback entre aspas. Mas não é uma loopback. É um router ID vamos dizer assim. O site ID aqui vai ser 10. Esse aqui é como se fosse um ASN ali no BGP. Vou colocar aqui o organization name. Vou colocar aqui Gustavo Calau. Tudo maiúsculo. Se você escolheu um outro organization name. Sempre lembre do que você colocou. Coloque em todos aí o padrão aí. Para não ter erro na hora de gerar os certificados depois. Vou colocar aqui um Vbond. que vai ser a gente mesmo. 200.0.0.0.3. E vou colocar aqui. O que o Vbond faz? O que o Vbond faz? O que o Vsmart faz? A gente vai ver no workshop. Então vou colocar aqui. Local VPN 0. Aí eu vou dar um exit aqui. Vou dar aqui um VPN 0. Vou colocar aqui que vai ser a interface GE 0.0. Que é a minha interface que desce aqui para essa rede aqui do suite. Rede 200 aqui. GE 0.0. Então essa interface aqui vai ser vista aqui pelos outros dispositivos. Para conseguir alcançar aqui o Vbond. Então vai ser aqui IP address 200.0.0.3. Barra 24. Vou dar aqui um no shutdown. Vou colocar aqui um no tunnel interface. Vou colocar aqui um exit. Vou adicionar uma rota aqui. Default. Apontando para o meu roteador aqui. Que é o 200.0.0.1. E aí eu vou dar aqui um commit. Para comitar a configuração. Para realmente aplicar a configuração do dispositivo. Diferente dos outros dispositivos da Cisco. Aqui eu preciso... Parece com Juniper. Ou enfim. Com os outros appliances da própria Cisco. De outras linhas. Quando você digita o comando e dá enter. Ele não aplica realmente a configuração. Você tem que dar um commit. Se tiver alguma coisa errada. Ele vai gritar. Enfim. Não é igual um dispositivo de OS convencional. Que você deu enter. Cabou. Você já executou. Aqui não. Então vou dar um end aqui. Vou dar um ping aqui. No 200.0.0.1. Então ele está pingando. Estou pingando aqui o roteador. Então esse aqui é o nosso Vbond. A gente já fez a configuração básica de conectividade. Vamos agora para o Vsmart aqui. Vamos dar aqui um admin. Admin. Então eu estou aqui no Vsmart. Ele também vai pedir para você colocar a senha e tal. Vou dar aqui um config. Vou dar aqui um system. Vou colocar aqui o hostname V. Smart com S maiúsculo. Só a frescura mesmo. System IP. Vou colocar aqui. Que vai ser o 70.0.0.1. Esses IPs que estão aqui em cima. Vou colocar aqui site ID vai ser 10. Todo mundo que está aqui em Manhattan aqui. Vai ser site ID 10. Organization name. Vou colocar aqui. Gustavo Calão. Está certinho. Vou colocar aqui que o Vbond é o 200.0.0.3. Vou dar aqui um exit. Vou colocar aqui VPN 0. O que é VPN 0? A gente vai ver no workshop. Interface ETH 0. Vou colocar aqui IP address 200.0.0.4. Barra 24. No shut. No tune. Eu não preciso colocar no tune interface. Vou dar um exit aqui. Vou colocar aqui um IP. Route 0.0.0. Barra 0. Rota default apontando do 0.0.1. Aqui nessa topologia para deixar mais simples. Eu não vou fazer NAT em lugar nenhum. Praticamente. Então para deixar tudo mais simples. Vou dar aqui um exit. Vou dar um commute. Beleza? Vou dar aqui um show running config. Vou dar aqui um ping 200.0.0.1. Beleza? Pingou. Bonitinho. Beleza? Agora vamos por último aqui. O Vmanager. Que é o mais crítico aqui. O mais difícil de subir aqui. Precisa muita memória. Vou dar um admin. Admin. Cadastro a senha em admin. Admin. Aqui nessa opção você vai colocar número 1. Compute in data. Vai dar um Y para Yes. Aqui. Para adicionar aqui o outro HD. A gente vai colocar aqui. Opção 1. Que é o VDB 100 GB. Não tem 100 GB. É um arquivinho lá. Que a gente colocou lá. Mas ele acha que tem 100 GB aqui. Vou colocar 1. E depois Y e Yes. E aí ele vai formatar esse disco. Instalar algumas coisas ali. E aí a gente tem que esperar. Muito tempo. Demora aqui vários minutos para esse troço subir. Demora aqui uns 5 minutos talvez para subir aqui. Essa primeira parte. Então vamos continuar aqui. Vamos dar um admin. Admin. Estou conectado nele aqui. A gente vai dar um config. Colocar. System. Hostname. Vsmart. System IP. 70.0.0.1. É o que eu coloquei aqui na topologia. Site ID 10. De Manhattan aqui. Organization name. Vou colocar aqui. Gustavo. Calau. Vou colocar aqui que o VBond. É o 200.0.0.3. Vou dar um exit. VPN 0.0. Interface. ETH. Ai. Coloquei errado, né? Estou olhando aqui a config do... 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 Do Vsmart. Só que esse aqui é o Vmanager, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então hostname aqui. É o Vmanager. Vmanager. System. Hostname. Vmanager. System IP. Vai ser o 90.0.0.1. Site ID é a mesma coisa. Beleza. Vou dar um exit aqui. Vamos dar aqui um... VPN 0. Interface. ETH 0. Está subindo umas paradas aqui. Interface. ETH 0. Vou colocar aqui. IP. ADD. 200. Ah, tá. 200. 0.0.0.2. Barra 24. Vou colocar aqui um no shut. Vou dar aqui um exit. IP route. 0.0.0.0. Barra 0. 200.0.1. Exit. Vou colocar aqui. Eita, esses logs que ficam aparecendo aqui. Esperar um pouquinho. VPN 512, que vai ser minha gerência. Interface vai ser ETH1, que vai aqui nessa nuvenzinha, que é minha máquina aqui. ETH1. Vou colocar aqui IP. DHCP Client. Vou colocar no shut. Vou colocar aqui. Commit. Beleza. Vou dar um end. Show. Interface. VPN. 512. Ó, pegou aqui o IP 192.180.111, a minha gerência aqui. Só anotar esse cara aqui. Bom, beleza. A gente configurou aqui a primeira parte do VManager. Vamos deixar ele subindo aqui. Vamos para os VADs. E aí, para os VADs, eu vou fazer um scriptzinho aqui. E só conferir aqui. E vou copiar e colar, que a configuração é bem parecida. Então, olha só. Vamos começar aqui pelo VADs10. VADs10 é esse cara aqui. Então, o System IP dele, 1.1.1. System ID, 10. Organization, Gustavo Calau. Vibond, apontando para o 203. VPN, 0. Minha VPN de serviço aqui. Interface GE 0.0. No shut, 200.05. Tunnel interface. Allow Service All. Encapsulation IPsec. Exit em rota default, apontando aqui para o R2. Vou dar aqui. Ctrl C. Admin. Admin. Pedir para cadastrar uma nova senha. Colocar admin e admin também. Beleza. VADs10 foi. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que no VAD 30, 40 e 20. Vou dar aqui no VAD 30. Configuração bem parecida, só que ele tem duas interfaces. Vou copiar aqui. Admin. Admin. Beleza. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pingar o 200.0.0.1. Ou eu estou pingando. Vou ver se eu consigo pingar o VBOND, que é o 200.0.3. Estou pingando. Vamos fazer no VAD 40. Mesma ideia. Esse é o 4.4.4. Vou copiar isso aqui e colar. Algumas configurações eu vou passar no dia do workshop, né? Explicar algumas coisas aqui. Admin. 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 Ping 200.0.0.3. Estou pingando. Vamos fazer o VAD 20 para terminar. Essa primeira parte aqui. Ping 200.0.0.1. 3. Beleza. Bonitinho aqui. Ok. Então essa é a primeira parte de configuração básica aqui da infraestrutura de SD-WAN. Tá pronta. Só que agora a gente vai para a parte de configuração de certificado. Porque a gente vai ver no workshop que tudo aqui ele faz através de túneis IPsec, né? E também é utilizando a DTLS aqui. Enfim, uma infraestrutura de segurança que precisa dele confiar nos dispositivos que estão na ponta aqui, nos VADs aqui. Toda configuração, comunicação com o V-Manager, com o V-Bond, com o V-Smart é feita através de túneis de forma criptografada. Então a gente precisa aqui de certificação digital. E a gente vai fazer isso na mão. No workshop eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas enfim, a gente vai fazer aqui para começar a funcionar aqui e deixar pronto para o workshop. Ah, galera. Tem uma recomendação também depois que você faz essas primeiras configs nos VADs aqui e nas controladoras. Você dá um reboot. Que é simplesmente chegar aqui e dar um reboot. Aí ele vai falar se você quer ou não. Aí você dá um yes. Eu não quero que eu já botei aqui. Mas enfim, só dá um reboot aí só para dar uma rebutada. Beleza? A gente configurou aqui. Agora vamos para a parte de certificado, que é a pior parte na minha opinião. Então a gente precisa de uma autoridade certificadora aqui. A gente precisa gerar já as chaves públicas e privadas e fazer aqui esses caras confiarem nos certificados outros dispositivos. Então a gente precisa ter... A gente não vai comprar um certificado real em alguma autoridade certificadora real. A gente vai gerar aqui a nossa própria. Só que esse processo que a gente vai fazer aqui no Lab é todo manual. Se fosse na vida real, a gente ia fazer isso lá com a Cisco. Enfim, a gente ia ter... Fazer isso de forma bem mais automática do que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai ter um trabalho gigantesco aqui. A gente está fazendo no Lab. A gente não vai gastar dinheiro comprando certificado, nem fazendo nada disso. A gente vai gerar os nossos aqui mesmo. Beleza? Então existem várias formas de fazer isso. Eu vou usar aqui a que funcionou. Cara, eu testei muita coisa para fazer esses lábios funcionarem aqui. E a única forma que eu consegui fazer é da forma que eu vou mostrar aqui. Ah, Calau, tem outra forma de fazer. Beleza, cara. Vai lá e faz outra forma que você acha que deve fazer. Mas a que funcionou para mim é a que eu vou mostrar aqui. Beleza? Então eu vou usar aqui o meu VManager para ser também a nossa autoridade certificadora aqui. Nossa fonte de certeza, né? Então a gente vai dar aqui um vShell para entrar no shell desse cara. Então repare que mudou aqui de jogo da velha para um shellzinho Linux aqui. E a gente vai dar aqui um open ssl generate rsa. gmrsa menos alt. E a gente vai colocar aqui, ó. ca.key. Esses comandos também eu vou deixar aí também. 2048. Então a gente vai dar um enter. Então olha só. Gerou aqui a chave privada. Beleza? Bonitinho aqui. E aí a gente vai gerar aqui o nosso certificado, né? O nosso CRT aqui. Então a gente vai dar aqui um open ssl rec menos new. Nova requisição de certificado aqui. x509. Validade desse certificado. Eu vou colocar aqui 365 dias. A gente vai colocar aqui menos key. Qual chave que a gente vai usar para assinar esses caras? ca.key. A chave que a gente gerou ali anteriormente. E aí a gente vai dar menos alt aqui. Um arquivo chamado .crt. Vou colocar aqui ca.crt. Aí a gente vai colocar aqui country name. Vou deixar aqui padrão. Vou deixar aqui padrão também. Cidade padrão. Vou colocar aqui no organization name. Vou colocar aqui Gustavo Calão. Tudo maiúsculo. Organization unit name também. Gustavo Calão. Common name também. Vou colocar Gustavo Calão. Tudo maiúsculo. Tudo bonitinho aqui. Enter. E-mail não vou colocar porra nenhuma. Beleza. Vou dar um ls aqui. E aqui estão meus arquivos. O ca.crt e o ca.key. Agora a gente vai copiar esse certificado aqui para o Vibond e para o Vispart. Então a gente vai dar aqui um scp. SecurityCopy.ca.crt. A gente vai colocar aqui admin. A gente vai colocar aqui admin. Arroba 200.0.0.0.3 que é o Vibond. Dois pontos. Quero copiar para dentro aqui do barra home. Barra admin. Barra. Então eu vou copiar esse arquivinho aqui do meu Vibond para dentro do Vibond nesse diretório aqui. Beleza. Então o certificado vai estar lá. Vou dar um yes aqui. Senha. Admin. Qual senha? A senha lá do Vibond. Coloquei tudo admin. Então ele copiou. Copiou daqui para lá. Bonitinho. Vou fazer a mesma coisa. Repetir o comando. Só que agora eu vou colocar o IP do Vsmart. Vou colocar aqui 200.0.0.4. Vou dar um yes. A senha lá do Vsmart também é admin. Beleza. Então esses caras já estão lá. Agora eu vou entrar aqui no meu Vibond. Admin. Admin. Vou dar aqui um vshell para entrar no shell dele. Vou dar um ls. Olha só. O arquivo está aqui. Ca.rt. E aí eu vou instalar esse cara como fonte de confiança aqui na minha cadeia de certificado. Então eu vou dar aqui um request. Ah não. Eu não preciso dar. Eu vou sair do shell primeiro. Aí na linha de comando eu vou dar um request. Vou dar aqui um root certify chain install barra home barra admin ca.ct. Agora ele vai confiar nesse camarada aqui. Na nossa autoridade certificadora aqui. Que é o nosso vmanager aqui. Deu ok. Beleza. Bonitinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa no Vsmart. Estou garantindo que todo mundo aqui conhece o nosso autoridade certificadora aqui. Que na verdade é o nosso vmanager. Podia ser qualquer outro dispositivo aqui. Mas a gente está fazendo no vmanager só para ficar mais fácil aqui. Então aqui no Vsmart. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar já um request aqui. Vamos ver se está lá o arquivo. Vou dar um vshell aqui. Vamos dar aqui um ls. Está lá o ca.rt. Vou dar um exit. E aí eu vou dar o mesmo comando. Vou até copiar aqui. Ctrl C. Request with a chain. Ok. Yes. E no próprio vmanager. Eu tenho que estar lá no próprio vmanager também. O mesmo comando. Eu tenho que dar aqui no vmanager. Cadê o vmanager aqui? Então eu vou sair do modo shell dele. Exit. E vou falar com ele que ele também confia nele. Vamos logar agora na nossa interface gráfica aqui do vmanager. Eu vou usar o Firefox. Então é bom que você use o Firefox também. Porque dá muito bug se você utilizar o Chrome. Então eu vou colocar 192.180.111. Que é aquele IP que eu copiei lá no início. Ó. 192.180.111. O IP aqui que ele pegou. Ele vai falar que não confia nesse cara. Que não tem o certificado reconhecido. Ok. Eu vou aceitar o risco. Eu vou logar aqui com o admin. Demora pra caramba pra isso aqui estar disponível. Então é bom você fazer isso tudo. E deixar o vmanager ligado aí. Pra ele subir bonitinho. Admin. Admin. Current password admin. Aí eu vou colocar aqui uma nova. Cisco. Ele não deixa deixar tudo admin admin. Então eu vou colocar Cisco Cisco. Update password aqui. Ok. Então eu vou colocar aqui. Admin. E passo onde Cisco. Vamos salvar. Beleza. Então eu estou logando aqui. Vamos dar aqui. Esse comandinho aqui. Na URL. Eu vou deixar aí pra vocês fazerem. Vou colocar aqui no navegador aqui. Datasaf System Device Sync Root Search Chain. Tem que estar aqui a Sync Root Search Chain. Como done. Pra garantir que esse cara. O vmanager aqui realmente. Enfim. Está instalado ali bonitinho. Vamos agora. Adicionar aqui o vbond. Se esses camaradinhas aqui. Vamos aqui. Cadê? Administration. Settings. Organization Name. Gustavo Calau. Está bonitinho aqui. O vbond. Vamos aqui. Editar aqui. E colocar o IP do nosso vbond. Que é o 200.0.0.0.3. Porta 1.2.3.4.4.5.6. Save. Agora a gente vem aqui. Nesse controle. Certificate. Autorization. Aqui. A gente vai mudar esse valor. Default aqui. De Cisco. Para Enterprise World Certificate. Que é o certificado que a gente vai gerar aqui. A gente mesmo vai gerar. Proceed. E aí. A gente vai lá no nosso vmanager. Na série i. Vmanager aqui. A gente vai. No vshell. A gente vai dar um. ls. Menos la. Está o nosso. ca.crt aqui. O ca.key. Vamos dar um cat. ca.crt. Para ver o conteúdo dele. Olha só. Tem aqui. Begin. Acceptification. Tarará. A gente vai. Copiar isso aqui. Esse início aqui. Até o finalzinho aqui. Só selecionar que ele já vai copiar. E aqui a gente vai. Colar. Aqui na interface gráfica. O certificado aqui. Colar. Vou tirar esse último. Backspace aqui. Backspace. Ver se está tudo bonitinho. E aí eu vou dar. Um import in save. Beleza. Ficou verdinho ali. Agora. A gente vai adicionar. O nosso. Os nossos controllers. Eu venho aqui. Em configuration. Devices. Aí eu clico aqui. Em controllers. Add controller. Vou colocar aqui. O primeiro. V-bond. Vou colocar o IP dele aqui. 200. 0.0.0.3. Username. Admin. Admin. Não quero gerar esse CSR aqui agora. E vou adicionar. Não quero salvar nada. Vamos adicionar aqui. O v-smart. Add controller. V-smart. Vai ser o 200.0.0.0.4. Não é o 200.0.4. Admin. Admin. Não quero gerar aqui o CSR. Deixo aqui padrão. Add. Vamos salvar. Beleza. Agora a gente vai dar aqui. Um configuration. Certifications. Controllers. A gente vai gerar aqui os CSRs aqui das controllers. Generate CSR. Aí você pode fazer o download aqui por sua máquina. Ou simplesmente copiar isso aqui. Control C. E aí a gente vai ter que criar um arquivo dentro do nosso... Da nossa autoridade aqui. Certificador aqui é o v-manager. Então eu estou aqui. Como é que eu gero um arquivo aqui? Aí você vai ter que usar o Linux. Você pode usar o v-in para gerar um arquivo. Aquele editor que a galera gosta. Como é que chama? Esqueci o nome. Tem um editor mais simples aí. De linha de comando. Caraca. Esqueci o nome. Eu vou usar aqui o v-in.tiny. Vou criar aqui. O primeiro que eu estou gerando aqui é o quê? É o do v-bond. Então eu vou gerar aqui o v-in.tiny. Eu vou colocar aqui v-bond.csr. Aqui no v-in. I para editar. O i para editar. Botão direito eu colei. Só que ele deu ruim aqui. Ele não colou o início aqui. Está vendo? Está errado? Porque eu não copiei aqui tudo. Então ele vai dar erro. Está vendo aqui? Begin. Tem esses 1, 2, 3, 4, 5 ifens aqui. Eu tenho que colocar aqui. Vou dar um i aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se não, ele vai dar erro. Begin. Certification. Certificate.request. Vou dar um ESC para sair do modo de edição. 2 pontos. WQ para salvar. 1 ls para ver o arquivo. Ls. Então está aqui. V-bond.csr. 1 cat para ver. É o nano, né? Que a galera gosta, né? Então está certinho aqui. Esse arquivo. Isso aqui tem que estar exatamente igual. Tem que ter esse begin.cf. Porque acho que senão ele vai dar top. Então esse aqui é o nosso do v-bond. Vamos gerar aqui do v-smart. Vamos aqui. Generations.csr. Copiar tudo aqui. Ctrl-C. Vou copiar para um bloco de notas aqui. Só para ver se está certinho. Está tudo aqui, né? Tudo aqui. Ctrl-C. Vamos gerar aqui agora. Dentro do v-manager. Então eu vou dar aqui um v-to-time. Esse vai ser o nosso v-smart.csr. Enter. E para editar. Botão direito. Colei. Repare que agora está bonitinho aqui em cima, né? Ask para sair do modo de edição. 2.wq. Vou também gerar aqui o do próprio v-manager. Generate.csr. Dá um Ctrl-A aqui. Ctrl-C. Aqui dentro do v-manager. Vou fazer a mesma coisa. V-in.tine. Ou se você quiser usar o nano aí. Usa o nano. Usa o que você quiser. Vou colocar aqui. V-manager.csr. I para editar. Tecla I para editar. Botão direito. Colei. Vou tirar essa última linha aqui. DD para tirar ela. Ask. 2.wq. LS. Então nossos três CSRs estão aqui. V-manager. V-smart. E v-bond.csr. Criamos aqui. E agora a gente vai gerar os nossos certificados aqui de acordo com esses CSRs que a gente criou. E assinar eles aqui com a nossa autoridade certificadora root aqui, que é o nosso próprio v-manager. Então vamos lá. Então eu vou dar aqui esse comando gigantesco que eu vou deixar aí para vocês também. Open SSL x519-rec-in v-smart.csr. Aí eu vou assinar aqui com o ca.crt com a chave aqui do key. Create v-smart.crt. Tarará. Desde aqui 2000. E xa256 aqui. Enter. Ó. Assinou. Deu ok. Então está bonitinho. Gustavo Calau. Tarará. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o v-bond.csr. Então é o mesmo comando, só de tiro aqui, ó. V-bond.csr. Só copiar e colar aí. Agora eu vou fazer com o v-manager. Lógico que os nomes tem que estar iguais os meus aqui, senão vai dar ruim, né? Vou fazer aqui com o v-manager. Beleza. Deu ok para todo mundo aqui. Vamos ver a lista de arquivo. ls-la. Então comandinhos do Linux aqui, né? A gente está dando um cisco aqui dando comando de Linux. Então a gente tem aqui o CRT e o CSR do v-manager e do v-bond e do v-smart. Então está tudo bonitinho aqui. Agora a gente vai vir aqui na nossa interface gráfica. A gente vai já tacar em Certificado Controllers. A gente vai clicar aqui agora e Instal Certificates. Vamos copiar agora o v-manager.crt. A gente vai na CLI aqui. A gente vai dar um cut. v-manager.crt e copiar isso aqui e cola lá. Só selecionei ele, já vai copiar, né? Ctrl-V. Vamos dar um Install. Vamos dar aqui um Refresh. Progress. Está instalando aqui do v-manager. Sucesso. Beleza. A gente volta lá. Configuration Certificates. Controllers. O v-manager já foi. Agora a gente vai instalar o certificado. Vamos pegar aqui agora do v-smart.crt. Copio aqui. Install. Agora a gente vai para a última, que é o v-bond, né? Que a gente não instalou ainda. Então a gente vem aqui, ó. Configurações. Certificates. Controllers. Falta o v-bond, ó. Not Installed. Not Certified Stalled. Então a gente vai instalar o certificado. A gente vai vir aqui, de novo, no v-manager. E a gente vai pegar aqui agora do v-bond.crt. Copiar isso aqui. Não, não precisa fechar, né? Só vou colocar aqui. E dar um Install. Bonitinho aqui. Vamos ver aqui. Certificates. Controllers. Estão instalados aqui. Bonitinho. Pode até pegar o Site ID aqui. Agora a gente vai aqui nas nossas Controllers via CLI. A gente vai aqui, por exemplo, no v-bond. A gente vai aqui em Config. A gente vai aqui em Interface. A gente vai em VPN 0. A gente vai aqui em Tunnel Interface. Que isso, gente? Ah. Interface GE 0.0. A gente vai aqui dar um Tunnel Interface. A gente vai dar aqui em Encapsulation IPsec. E vai dar um Commit and Quit. Isso aqui é para ele fazer, né? A conexão aqui segura com o nosso v-manager, né? E a conexão entre eles, né? Segura entre eles. A gente fez isso no v-bond. Vamos fazer aqui no v-manager. Vou dar um Exit aqui do Shell. Então, vamos dar aqui um Config. Vou dar aqui um VPN 0.0. Admin. Admin. Admin Cisco, né? Admin. Cisco. Config. Vou dar aqui um VPN 0. Tunnel Interface. Qual que é aqui? ETH 0, né? Que desce aqui. ETH 0. Tunnel Interface. Commit and Quit. Agora, o v-smart, né? O v-smart. Vou dar aqui um Config. Vou colocar aqui VPN 0. Tunnel. Caramba. Interface ETH 0. Vou colocar aqui. Interface ETH 0. Tunnel Interface. Commit and Quit. Agora, a gente volta aqui na interface gráfica. A gente vem aqui. Configuration Devices. A gente vem em Controllers. Elas estão todas aqui, ó. Tá em sincronização. O mode dela tá ainda como CLI. Ó, tá em sincronização. Bonitinho. Vamos aqui no nosso v-manager. E vamos dar aqui um Show Control Connections. Olha só. Os tunnels já foram formados aqui, ó. Com as Controllers. Bonitinho aqui. V-bond, v-bond, v-bond. V-smart. Bom, galera. Agora que as Controllers já estão ali com o certificado. Já foram assinados ali. Bonitinho. Já estão ali na interface gráfica. Reconhecidas pelo v-manager ali. As Controllers estão com túneis formados. Túneis de controle, né? O que são esses túneis? Eu vou explicar no Workshop. Mas, enfim. Nossa parte ali das Controllers tá pronta. A gente tem que fazer elas enxergarem. Os V-Ads enxergarem elas, né? E, de novo, né? A gente tá fazendo isso aqui de forma muito manual. A gente vai ter que gerar o certificado. A gente vai ter que mandar. A gente vai ter que mandar aqui do nosso v-manager. Que é a nossa Autoridade Certificadora Raiz aqui. Mandar aqui para os V-Ads o arquivo dela. Para os V-Ads reconhecerem ela como Autoridade Certificadora Raiz. Aí, depois, a gente vai fazer uma requisição de certificado. A gente vai mandar essa requisição para o v-manager. E aí, depois, o v-manager, que é a nossa Autoridade Certificadora aqui, nesse exemplo aqui. Ele vai assinar os certificados. Mandar de novo esses certificados assinados para cada v-ad. E aí, a gente vai instalar os certificados em cada v-ad. Que eles já vão ser reconhecidos ali pelo v-manager. Sem isso, a Controller não vai reconhecer os V-Ads. Só que isso a gente vai fazer aqui de novo, de forma bem manual. A gente não tem nada automático aqui. Na vida real, no mundo real, isso tudo é feito pela nuvem lá que você contratar. A Cisco tem a própria nuvem dela, que faz esse tipo de serviço. As chaves são espalhadas de forma automaticamente. Os certificados são instalados. Enfim, aqui a gente está fazendo de forma braçal. Porque a gente, enfim, está fazendo aqui um lápis. Então, bora aqui. A gente vai entrar aqui no nosso v-manager. Olha só, a gente dá um show control connections aqui. Ele só tem conexões aqui com as controladoras. Aqui com o v-smart e com o v-bond. E aí, eu vou copiar aqueles arquivos, o ca.crt, para dentro dos v-ads. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui com o scp. A gente vai ter que entrar aqui no v-shell, no Linuxzinho aqui. E eu quero copiar aqui para o v-ad 10. Então, eu vou dar aqui um scp.ca.crt.admin.200.0.0.5 Aqui para o v-ad 10, que é o IP dele. A gente tem que ter conectividade com um IP.200.0.5. Se não, eu não vou conseguir. Então, eu vou dar um enter aqui. Vou dar um yes. A senha lá do v-ad 10 é admin. Beleza, copiou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Para o v-ad aqui. 30, então ele tem dois IPs. 33.30.0.1 ou 43. Então, a gente tem que conseguir alcançar esse cara. A gente tem conectividade. A gente já configurou o bgp ali. Tem rota default aqui. Então, tem que conseguir ir voltar. Vou dar um yes aqui. A senha lá é admin. É a senha do cara lá que você está mandando o arquivo. Vou mandar aqui para o v-ad 40, que é o IP 4340 ou o 3440. Enfim, você escolhe um aí. Vou dar um yes aqui. A senha lá admin. E por último, e não menos importante, vamos mandar aqui para o 4220, que é o v-ad 20. Vou dar aqui a senha aqui admin também. Todo mundo admin. Beleza. Copiamos lá para os caras. Agora, a gente vai lá nos v-ads e vai falar para ele, cara, que é essa autoridade certificadora raiz, que é o ca.rt aí. E instalar essa cadeia de certificados aqui, nesses caras. Então, a gente vai entrar em cada v-ad. Então, vamos começar aqui pelo v-ad 10. Aí, o comando é igual para todo mundo. Vamos admin, admin. Vamos dar aqui um... Não precisa de v-shell aqui. Não precisa entrar no shell. É um request root certified chain install home. Lembrando, a gente acabou de copiar esse arquivo aqui para dentro. Se ele não estiver aqui, vai dar erro. Beleza. Como é que eu vejo se ele está lá? A gente dá um v-shell e dá um ls-l. Olha só. O ca.rt está aqui. Aquele arquivo que a gente copiou. A gente dá um exit. A gente acabou de instalar aqui. Beleza. A gente vai fazer esse mesmo comando para todos os v-ads aqui. Então, v-ad 10 já foi. Vamos por v-ad 20. Admin. Admin. Beleza. Bonitinho aqui. Vamos agora para o v-ad 30. Admin. Admin. Colei aqui o comandozinho aqui. Request root. Deu sucesso. Instalado aqui a cadeia de certificados. Então, ele vai reconhecer os certificados que são assinados por aquela autoridade certificadora. Admin. Admin. Beleza. Aqui bonitinho. Então, essa primeira parte já foi. Agora, a gente vai gerar os nossos arquivos .csr, que serão os nossos certificados que serão assinados pela nossa autoridade certificadora. Então, a gente vai começar aqui pelo nosso v-ad 10. Vou pegar aqui. Já tem um terminal aberto dele. Botão direito. Request. CSR. Upload. Home. Admin. V-ad 10. Csr. Esse aqui é o nomezinho do arquivo que eu vou gerar aqui agora. Entre o organization name. Vou colocar aqui Gustavo Calão. Gustavo Calão. Gustavo Calão. Beleza. Gerou aqui. CSR Upload. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Vamos para o 20 aqui. Request. CSR Upload. Não esquece de mudar o nome do arquivo que você vai gerar aí. Esse aqui é do v-ad 20. Vou dar o nome dele de v-ad 20. Organization unit. Gustavo Calão. Gustavo Calão. Beleza. Vamos agora para o 30. V-ad 30. Ponto CSR. Enter. Gustavo Calão. Gustavo Calão. Beleza. Vamos para o 40, que é o último aqui o nosso. Gustavo Calão. Gustavo Calão. Beleza. 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 Fizemos de todos. E agora, a gente tem que copiar esses caras que a gente criou para dentro do v-manager. Então, eu vou entrar aqui no meu v-manager e vou copiar aqueles arquivos que a gente acabou de criar de cada um dos v-ads. Então, eu vou dar um scp. scp.2005, que é o vid 10. Vou copiar o arquivo que a gente tirou lá, vid 10.cr. E já colar aqui no meu barra home admin. De onde eu estou aqui. Admin. Agora Cadê? Viad10.sr Tá aqui Lembrando, você tem que colocar o nome certo Se o nome não existir lá, como é que ele vai copiar? 42.20.0.1 Que é aqui do viad20 Vou copiar o arquivo que a gente gerou lá Tô copiando pra dentro do vi-manager Admin, copiou Vamos pegar agora do viad30 Colocar aqui admin Vamos pegar aqui agora Do viad40 Admin Opa, deu ruim, ó Do viad40 33.40.0.1 Ah, é 34.40, né? 34 Eu quero copiar desse cara aqui Posso usar essa aqui ou essa aqui, né? Vou pegar essa aqui Ué, não cria essa interface ali, não 34.40.0.1 Vou pegar aqui o 43 43.40.0.1 Admin Beleza, copiou aqui, bonitinho Ah, então faltou um aqui Não faltou não LS menos LA Ah, faltou o 30 O 30 deu erro, né? O 30 é o 33.30.0.1 Beleza LS menos LA Estão todos aqui Por que ele não tá conseguindo? Deixa eu dar aqui um Ping 34.40.0.2 Ó, não tá pingando esse cara aqui Por que? Eu não divulguei esse cara aqui Vamos ver aqui no BGP Show and config Pipe section BGP Ó, tá errado, né? Tá 34.0 Ah, não, não tô divulgando Tô divulgando só a 33.30 Aqui no network, ó Então eu vou corrigir aqui Router BGP 300 Network 34.40.0.0 34.40.0.0 Ask 255 255 255 252 End WR Vamos repetir o ping aqui Do Do vmanager Ping 34.40.0.2 Agora eu tô pingando Ahn E o .1 Tô pingando também E o 43.30.0.1 Ó, faltou rota também no R4 No R4 aqui também Provavelmente faltou divulgar aqui Show and Pipe section BGP Tô divulgando a 42 Que é aqui A 43.40 Mas não tô divulgando aqui, ó A 43.30 Então eu vou dar um Router BGP Router BGP 400 Network 43.30.0.0 0.0 Mask 255 255 255 252 Ih, deu um IP duplicado aqui Ethernet 0.3 Tá errado aqui Interface Ethernet 0.3 Show and config Interface Ethernet 0.3 Tá com final 1 Tem que ser final 2, né Conf t Interface Ethernet 0.3 IP IP ADD 43.30.0.2 255 255 255 255 252 Beleza Vai parar de dar IP Duplicado aqui E deixa eu adicionar isso aqui na config Que eu vou passar pra vocês R4 43.30.0.2 Vamos voltar pras configurações aqui Vamos pingar de novo aqui Agora eu tô pingando Bonitinho Então, beleza Corrigi as configurações aqui WR Deixa eu fechar aqui o R4 Vamos voltar pras configs aqui Do Beleza Copiei aqui pro VManager Vamos dar aqui um VShell LS menos LA Então tá aqui 10, 20, 30, 40 CSR tá aqui E agora a gente vai criar o certificado E assinar aqui Com a nossa chave privada aqui Da nossa autoridade de certificadora raiz Então pra isso A gente vai dar um comando gigantesco aqui Que é, por exemplo, esse aqui Vou deixar aí pra vocês OpenSSL x519-rec-envyed-dssr , create serial Enter Ok Assinei bonitinho Eu vou fazer a mesma coisa pros outros Simplesmente só vou copiar o comando aqui E colar Tem que dar tudo ok Ok Vou copiar aqui agora Do 30 Deu ok E vou assinar agora O do 40 Ok E eu copio esses certificados assinados De volta Pros Vieds Então eu vou copiar esses caras Assinados aqui pela minha autoridade de certificadora raiz De volta pros Vieds Então eu vou dar um SP Vied 10 RT Ó Vied 10 é o 200, 0, 0, 5 Isso mesmo Então copio de volta pra lá Admin Vou copiar pro Vied 20 Que é o 42.20.0.1 Admin Vou copiar pro 30 Que é o 33.30.0.1 E vou copiar pro 40 Que é o 43.40.0.1 Beleza A gente já copiou agora Lá pros Vieds Agora a gente vai instalar Esse certificado nos Vieds Graças a Deus né Tá acabando Puta que pariu Vamos pegar aqui O Vied 10 A gente tem que entrar no Vied 10 aqui agora Cadê Vied 10 A gente vai dar aqui um Request Certification Install Home Admin Aquele arquivo que ele acabou de receber aqui Ó Instalou Sucesso Agora a gente vai no Vied 20 Vamos no Vied 20 Instalou Vamos no Vied 30 Instalou E vamos por último No Vied 40 Vied 40 aqui Beleza Foram instalados Bonitinho Vamos dar aqui um Show Certificado de Serial Pra ver se vai aparecer aqui o serial desses caras Ó Apareceu aqui O serial do Vied 40 Eu vou copiar isso aqui Num bloco de notas Copiar isso aqui num bloco de notas Eu vou Dar esse mesmo comando aqui ó No Vied 30 No Vied 20 E no Vied 10 E eu vou copiar Os seriais aqui ó De todo mundo aqui ó Do Vied 30 Vou copiar aqui pro bloco de notas O Vied 30 já foi Vied 10 E aqui O Vied 20 Vied 20 E aí Pra acabar A gente vai gerar aqui A requisição Pra adicionar esses chassis Lá no V Bond E no Vmanager Então vamos lá Isso aqui eu tô fazendo manual Porque eu não achei uma forma De fazer direto na controller Olha só O comando vai ser o seguinte Request Vied A de chassis Então eu vou pegar aqui o chassi Do Vied 40 por exemplo Vou copiar aqui E aí o serial number O serial number dele Quebrou aqui ó Deixa eu ver o Vied 40 de novo Só pra não dar erro aqui Caramba ele tá comendo isso aqui Por que ele tá quebrando essa linha Vamos copiar isso aqui Vamos copiar isso aqui Vai funcionar Então eu vou Esse comando aqui Aí eu vou gerar 4 comandos desses 1, 2, 3, 4 Aí eu vou gerar aqui 1 pro Vied 30 Lembrando que O meu serial aqui Vai ser diferente dos seus Provavelmente né Não sei se é igual Mas enfim Vou colocar aqui O comando pro Vied 10 Pro Vied 20 Aqui embaixo Aí eu vou copiar aqui O serial number Copiar esse outro serial number Que vai ser do meu terceiro aqui E esse outro seria o number Copiar aqui Eu vou copiar esses comandos aqui Pro VManager Pro minha console aqui do VManager Pra ele aceitar esses caras Ó Deu sucesso em todos E também No Vibond Cadê o Vibond? Vibond tá fechado aqui Vamos abrir aqui o console Admin Admin Ó Deu status success em todos Vamos ver Na interface gráfica Esses caras vão aparecer lá Vamos aqui na interface gráfica Vamos aqui OneEdList Ó Já apareceu 2 aqui 3 Vai aparecer mais um Só apareceu Ah Apareceu o quarto aqui Bonitinho Vamos Aqui Monitor Overview Vibond Vim Manager Ó Os Vieds apareceram aqui 10, 20, 30 e 40 Então eles foram adicionados aqui agora Estão subindo provavelmente Vied 10 A gente for aqui Em real time Colocar aqui por exemplo VFD Do not filter Ainda não tem dados Ah Mas já coloquei 1.1.1 aqui Site 10 Colocar aqui device Vied 20 Ó Site ID 20 Vou rebotar duas vezes Vamos salvar essa paradinha aqui More actions Export all CFGs Vamos Verificar aqui No Vied 10 Show OMP Peers Ainda não subiu nenhum peer OMP Show Control Connections Convibond Convibond Convimanager Beleza Vamos demorar um pouquinho Para subir aqui Vamos ver Bom Como último Ultimato Aqui A gente ainda tem que fazer Uma configuraçãozinha aqui Que é A gente precisa mandar Um update de Vied List Para os outros Para os outros Controllers A gente vem aqui Configuration A gente vem aqui Certificate Cadê OneEd List Aqui ó Send to controllers Está mandando aqui Sucesso Sucesso Vamos ver aqui Agora subiu Adjacência Entre aspas OMP Que houve além de protocol Subiu Bonitinho Show VFD Sessions Beleza Agora sim Subiu É isso Moçada Tudo bonitaço Aqui Sim Vamos pegar aqui Monitor Overview Agora os dispositivos Aqui ó Está down Aqui Não tem nada down Monitor Monitor Overview Bonitinho Ó o BFD Bonitinho aqui Os contadores É isso É isso galera Bom Espero que você tenha Curtido aí Configurado O seu lab Ou pelo menos Tentado Espero que você Acompanha E o workshop Faça a inscrição Mesmo que não consiga Acertar o lab E acho que é interessante Que você saiba O que é um SD-WAN Da vida Os conceitos fundamentais De SD-WAN E nos vemos No workshop Ajuda aí A divulgar Para os seus amiguinhos Manda para ele Como é que vai rolar E tal Bonitinho As datas Faça a inscrição Tem um link Aqui em algum lugar E nos vemos No workshop E nos vemos No workshop E nos vemos Legenda por Sônia Ruberti